O sul tá interditado e a verdade é a estradinha e virou um contorno paralelo, hein Letícia? É exatamente isso, o Salsicha virou uma rota alternativa que na verdade tá sendo a primeira opção de muitos, inclusive de caminhões e carretas. Mas vocês podem ver aqui que tem uma sinalização proibindo a entrada desse tipo de veículo por aqui. Mas o pessoal, pra conseguir continuar no trajeto e desviar desse trecho do contorno sul, o pessoal se arrisca por aqui. A estrada Santa Bárbara não é das melhores, vocês podem ver aí que tem bastante buraco, ela é bastante estreita. Mesmo assim, o pessoal ao invés de evitar de passar por esse lado da cidade, eles insistem em passarem por aqui. Mas esse não é o único local que tá tendo problema não. Inclusive a gente tá num ponto, ó, tem marcas, né, tem requícios de uma batida aqui. Porque o pessoal tá abusando demais pra aqui, não tá respeitando a sinalização. E esse motociclista, inclusive, falou que tem gente seguindo até na contramão nessa rua aqui, Limoeiro. É, o Luiz, ele é um motociclista, parou a gente aqui e essa é a verdade. Você já queria reclamar disso, né Luiz, há um tempo. Na verdade, eles estão usando, parece que quem desce que é a preferencial deles. Que a gente aqui, aqui só sobe. E a tarde não tem como subir aqui, porque só tá descendo tudo aqui. Então, na hora que você vai subir, você não consegue. Isso por volta das seis horas da tarde. Começou o horário de pico, você já não consegue subir mais aqui. E nem... e essa outra rua também tá... Marginal ali. As duas, tinha que essa... eu acho que essa marcação tinha que estar mais pra trás aí. Porque senão vai ser difícil. Todo dia à tarde é complicado aqui. É, a gente tem até uma... um pedido até pra prefeitura, porque você tava comentando que talvez ter um agente da CEMOB. É, foi pedido pra que eles ou mudem essa sinalização ou fique aqui no horário de pico, né? Pra orientar, porque senão vão continuar virando aqui. Acho que aquela sinalização tinha que estar ali, na verdade, proibindo. Muito obrigada pela sua participação. Daí, o São Luiz, ele passa aqui diariamente e ele fala que tá tendo muita irresponsabilidade no trânsito aqui, viu, Salsicha? Principalmente pra fazer esses desvios, essas rotas alternativas. Então, se por aqui já tá bastante movimentado nesse horário, imagina só às seis horas da tarde. E aí o risco, né, de um acidente ou de alguém se machucar por aqui, tá sendo bem grande, viu, Salsicha? E botaram a placa que caminhão não pode seguir por ali. Tá passando caminhão, tá passando carreta, tá passando tudo pela estradinha ali que ninguém usava, mas agora é a rota alternativa que eles estão utilizando pra tentar sair do outro lado. E aí, quando o trem vai manobrar lá, aí vira um perereco danado. E lá, ô Rogério, fecha lá em cima pra mim, lá na obra lá, pra mim, fazendo um favor. E você consegue, aí, a carreta chegou aí, ó. Aí o caminhoneiro vai fazer o que agora? Olha lá, o que que o caminhoneiro vai fazer? Fala pra mim. Ele vai entrar pela estradinha lá. Olha lá, olha lá. Tá proibido entrar carreta, olha a carreta entrando aí, ó. Tá proibido, que jeito, Salsicha? Aí é o único lugar de passar lá, ó. E aí? Olha lá, é motoqueiro vindo, é carreta indo, é carro vindo, é carro saindo pela culata, é veículo caindo dentro dos buracos. Olha aí, ó, a buraqueira que tá. É motoqueiro quase batendo de frente com o motoqueiro. E lá em cima, fecha lá em cima pra mim, Rogério. Lá na obra, me vê se a maquinona tá lá. Lá em cima, lá na obra, olha lá. Onde tem que ir, porque a Retro tá lá, onde tem que ir, porque a Retro tá lá ainda, não? Ou ela foi embora no final de semana? Porque diz que, olha lá, cadê a maquinona lá que cavou com os buracos? Ela tá lá? Olha lá, tem um tratorzinho lá agora. Uma Retro bem pequenininha. Olha lá, na hora do almoço quase não tem ninguém trabalhando ali. Olha lá, do outro lado eu acho que a Retro tá lá, né? Tá lá sim. E a obra tá lá acontecendo, mas chove todo dia. Essa é a situação do contorno sul de Maringá. E a estradinha ali na beira da pista ali, que era pra passar pela linha do trem, tá proibida a placa de não pode entrar caminhão. O que mais entra é caminhão e carreta lá, ó. Olha a placa aí, ó. Ninguém tá obedecendo. Só que o certo seria alguém da Secretaria de Mobilidade lá orientar, né? Orientar, não multar, né? Porque chegar lá pra multar todo mundo aí é mole, né? Tem que ir lá orientar. Orientar que os caminhoneiros não podem entrar ali. Porque caminhoneiro tá entrando no lugar que, pelo que a Prefeitura falou, que é proibida. Ela tem placa dos dois lados. Mas o que mais entra aí... E aí